E nas próteses mitrais, o que nós fazemos? Vamos na posição apical, geralmente nós fazemos o vício com o ecotranstorácico, o ecotransesofágico é menos eficiente, o transtorácico é melhor, e fazemos o registro da nossa fronção mitral. E o que nós vamos medir em todas as próteses? Muito importante, gradiente médio, que eu falei, ele é menos influenciado pela freqüência cardíaca. Gradiente médio numa prótese normal em posição mitral é aquele que tem um gradiente menor de cinco milímetros de médio. No caso aqui, ele tem 15. Essa é uma prótese que tem um gradiente médio aumentado. Então, provavelmente essa prótese é estenótica. E a outra coisa que nós vamos medir, que é muito importante, é essa rampa de desaceleração. Quanto melhor estiver a prótese, mais rápido ele desacelera. Ou seja, menor vai ser o tempo que ele demora para desacelerar, menor vai ser o tempo, o pressup time. Numa prótese normal, o pressup time menor que 130 milímetros indica uma prótese normal em posição mitral. Nesse caso, ele tem 257 milímetros de pressup time. Essa é uma prótese estenótica. Pero o gradiente médio, porque ele tem um gradiente muito elevado, e também porque ele se desacelera, se esvazia lentamente, para dentro dos ventrículos ele tem um pressup time muito longo, indicando uma estenose. Então, ele seria aqui. Ele vai ter um gradiente médio maior que 10, e um pressup time maior que 200. Ele tem 15 de gradiente médio e 257 de... Então, uma estenose significativa de prótese. Se ele tiver esses parâmetros aqui, gradiente médio menor que 5 e pressup time menor que 130, seria uma prótese normal. Claro que esse gradiente pode aumentar se esse paciente tiver um hiperfluxo, por outro motivo. Vamos supor que ele tenha um leite para avalvar significativo, que ele vai movimentar mais sangue entre atrio e ventrículo. A prótese pode estar normal, mas o gradiente vai aumentar. Mas que que acontece com o PHT? O PHT é rápido. O aumento do gradiente médio sócio, muitas vezes indica mid-match, ou seja, uma desproporosidade entre a área, a velocidade, e o fluxo que passa pela prótese e a superfície corporeada do paciente. Ou mais, o pressup time geralmente ele está próximo do normal, mesmo com o aumento do gradiente médio. Se há pequenos aumentos do gradiente médio, com PHT normal geralmente é por causa de mid-match. Ou nesses casos de hiperfluxo, se for o caso de um leite para avalvar. Quando ele é estenótica, ele altera os dois. Aumento do PHT e aumento do gradiente médio. Podemos utilizar também a área da prótese. Estimar a área por equação de continuidade. A área por equação de continuidade menor que 1 cm² ou que 0,64 cm² por m² indica uma estenose significativa da prótese. Uma prótese normal em posição mitral ele vai ter áreas maiores que 2 cm² ou áreas maiores que 1,2 cm² por m² quando a gente faz a indexação. Esses são os valores normais para as prótesis. Nas possíveis estenose ou mismas aparecem nesses que estão aqui. Para ser? E isso, quando elas são as prótesis mitral. Música 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 Legenda Adriana Zanotto